Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio, Camila, Gustavo, Arthur, todos presentes. Muito obrigada. Boa noite, Sérgio. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Sérgio. É um imenso prazer recebê-lo aqui com a gente, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação rapidinho e já chamo você outra vez, ok, Sérgio? A imagem minha tá aparecendo aí? Tá, tá certinho. O som tá bom também? Tá legal. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Meu nome é Vânia, eu sou uma das responsáveis pela realização desse webinar e é um prazer imenso poder realizar esse evento com o objetivo aí de trazer informações e levar conhecimento a todos de uma forma gratuita. Vamos então dar início ao nosso webinar Grãos. Hoje nós temos como tema cigarrinhas, como reduzir prejuízos no milho. Nós decidimos trazer esse tema para o nosso webinar devido à grande incidência de praga, né, dessa praga nas lavouras de milho. E para conversar sobre este assunto, temos o prazer imenso em receber como palestrante um grande especialista da Embrapa, Sérgio Abud. Antes de começar, pessoal, eu não posso deixar de agradecer as empresas parceiras que nos apoiam e estão sempre junto conosco para a realização desse webinar. Temos aqui, então, nos apoiando o REAGRO e a Instituição Laboratório 3R. A essas empresas envolvidas, muito obrigado pelo apoio. Antes de iniciar a palestra, eu também gostaria de convidar todos vocês para nos acompanharem em nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, é só procurar por reagro.grãos, que vocês vão nos encontrar lá. Temos o nosso grupo no Facebook, Aberta Discussões, onde vocês podem interagir conosco, compartilhando fotos, ideias, postagens. E existe também o nosso grupo no Telegram. Nós estaremos compartilhando durante a palestra um link para quem quiser participar, ok? Convido vocês também a conhecer o blog do REAGRO. Muito conteúdo bacana, com informações gratuitas em diversas áreas. É só acessar o www.reagro.com.br barra blog. Pessoal, só mais um pouquinho da atenção de vocês. Para o último recado, tá? No final dessa palestra, nós teremos um momento reservado para perguntas. Então, todos que tiverem alguma dúvida, eu peço, por gentileza, que escrevam na caixa Q&A, que está na base da tela de vocês. No celular, provavelmente, estará no canto superior, tá? E essas perguntas, ao final da palestra, elas serão direcionadas para o palestrante, ok? Sérgio, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco, com um enorme conhecimento, muita experiência, e hoje compartilhando um pouco aqui com a gente. Eu desejo, então, uma ótima palestra a todos, e eu passo a palavra para você, Sérgio. Pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Olá, Vânia, e a todos que estão nos assistindo. É uma imensa satisfação a gente poder estar conversando sobre esse assunto, né? Esse tema cigarrinha e os enfesamentos, ele foi um tema, assim, muito debatido nesse ano, e nós já estamos já estudando e trabalhando com esse assunto já há bastante tempo. Enfesamento não é uma novidade no Brasil, cigarrinhas não é uma novidade no Brasil. Nós estudamos cigarrinha na Embrapa há mais de 30 anos, né? Nós já tivemos vários surtos de enfesamento no Brasil. Esse ano nós tivemos com a propagação da cigarrinha mais para a região sul do Brasil, ou seja, o aumento da população e dos enfesamentos mais na região sul do Brasil, ele se tornou um problema, assim, de uma grandeza imensa, né? E tendo uma maior atenção, inclusive, das esferas federais, né? E não só estaduais, como federais, né? O Ministério da Agricultura, as grandes associações com o Brábaro Amílio, e nós temos debatido muito sobre esse assunto. Então, eu já vou iniciar aqui colocando a minha palestra para vocês, para que a gente possa, então, dar início ao nosso debate. Então, deixa eu só ligar aqui o ponteiro para facilitar a nossa conversa. Nós vamos falar sobre as cigarrinhas, né? Principalmente, como reduzir os prejuízos na cultura do milho. Meu nome é Sérgio Abud, eu sou biólogo, eu sou supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa, e assessoro também a área de pesquisa e desenvolvimento nessas questões, esses grandes problemas que nós temos no Brasil. Eu dividi essa apresentação em três blocos. Primeiro, nós vamos entender melhor o que são os enfesamentos. Depois, nós vamos falar sobre a bioecologia das cigarrinhas, como um inseto vetor, né? E, no final, nós vamos falar sobre como reduzir esses prejuízos. O que são esses enfesamentos, né? E como que ele ocorre na planta? O que causa os enfesamentos? Os enfesamentos, eles são doenças causadas por um micro-organismo, que nós chamamos de molekutes, né? É uma espécie de bactéria que não tem parede celular. Então, mole de mole mesmo, né? De moles e cutes de pele. Então, ela tem uma pele mais mole. Ela não tem parede celular. Os dois tipos de molicutes que nós temos é o espiroplasma, que causa o enfesamento pálido, e nós temos o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho. O espiroplasma, você vê que ele parece esse macarrãozinho aqui, né? E o fitoplasma é essa estrutura que é mais como se fosse um pontinho, né? O que que são esses enfesamentos, então? Eles são doenças vasculares e sistêmicas. Por que vasculares e sistêmicas? Se nós pegarmos aqui um corte num como de milho, pegando aqui a região do chileme e do floema, o milho sadio, ele tem essa região vascularizada, sem nenhum impedimento. Então, a planta circula normalmente a seiva bruta e a seiva elaborada, né? Nessa planta, fazendo com que todo o metabolismo da planta funcione sem nenhum problema. Quando nós pegamos uma planta contaminada com os molicutes, e aqui, nesse corte, a gente vê aqui que no floema da planta há uma alta concentração, tanto do espiroplasma quanto do fitoplasma, causando um acúmulo de açúcares e também um entupimento desses canais de comunicação na planta, né? Que circulam na planta, então sistêmica, porque ele se escura na planta, e vascular, que é exatamente nesses vasos ou nessa vascularização da planta. E esse entupimento causa todos os problemas de ordem fisiológica e metabólica na planta, acarretando os sintomas que nós vamos ver nos próximos slides. Como controlar os molicutes? Diferente dos fungos, esses molicutes, eles não têm nenhuma medida curativa, nem o espiroplasma e nem o fitoplasma. Os fungos que causam essas doenças na cultura do milho, nós podemos controlar de forma preventiva, mas os molicutes nós não temos como controlar. Então, uma vez que os molicutes estejam, que a planta esteja infectada com os molicutes, dependendo da época, nós poderemos ter os sintomas muito acentuados. Quando que aparecem os sintomas dos molicutes na planta? Os sintomas se expressam já na fase de produção da planta. Então, quando a planta está na fase de produção, é que os sintomas vão aparecer. Mas isso vai depender de três fatores. Primeiro, depende da cultivar de milho ou do híbrido milho que está sendo utilizado. Nós temos alguns milhos que têm, aparentemente, uma sensibilidade maior e os sintomas são mais acentuados em alguns híbridos de milho. Outra coisa, depende muito da época em que a planta foi infectada. Quando essa infecção ocorre muito cedo, geralmente os sintomas, na fase de produção do milho, eles aparecem de forma muito mais acentuada. E depende também das condições ambientais, porque dependendo da temperatura e dessas condições ambientais, os molicutes podem multiplicar muito rapidamente na planta, causando transtornos muito maiores. Então, depende da cultivar, depende da época em que a planta foi infectada e depende também das condições ambientais. Quais são os sintomas desses enfesamentos? O enfesamento pálido, que é causado pelo espiroplasma, como nós estamos vendo nessa imagem, ele causa esse aspecto clorótico, essas estrias cloróticas esbranquiçadas na planta, geralmente da base para as pontas, na planta, que é bem característico. A gente olha na planta, esse aqui é bem característico. É comum nós termos, como nós falamos, quando há uma, dependendo da época que há infecção da planta, e das condições climáticas, e da concentração de molicutes na planta, ele pode interferir na circulação de seiva, principalmente da seiva elaborada, no floema, e vai causando esse encurtamento dos entrenós, impedindo o desenvolvimento da planta. Então, nós temos um encurtamento dos entrenós, dos internódios, com uma redução dessa altura da planta. Isso aqui é muito comum em infecções que ocorrem muito mais cedo. O enfesamento vermelho, é comum nós observarmos a planta com um avermelhamento muito mais intenso na planta. Então, essas plantas ficam mais vermelhas. Nós não podemos confundir com o que nós chamamos de bicho-pamonha. Bicho-pamonha é que são aquelas plantas de milho que tem na margem da lavoura, e o pessoal vai para roubar o milho, então ele tira a espiga de milho. Há uma disfunção metabólica e uma concentração de assimilados na planta, fazendo com que ela fique bem avermelhada. Por isso que a gente chama de bicho-pamonha. Aqui é devido à infecção causada pelo fitoplasma. Ainda no enfesamento vermelho, é comum esse vermelho evoluir para uma seca das plantas. Então, as plantas podem ficar bem mais secas. E ela normalmente seca da margem para o interior da folha. Então, esse secamento ocorre nesse sentido, da margem para o interior da folha. Então, esse é um sintoma bem típico do fitoplasma. Ainda com o fitoplasma, nós podemos não ter o avermelhamento da planta. Então, as plantas podem ficar somente cloróticas e estarem contaminadas com o fitoplasma. Então, nem toda planta que não está vermelha e está com enfesamento, ela pode estar contaminada só com o espiroplasma. Então, o fitoplasma também causa esse aspecto clorótico aqui nas plantas de milho. devido à alta concentração de açúcares e de fotoassimilados no floema da planta, então há uma super expressão de alguns genes causando esses brotos axilares. Em toda axila das folhas podem aparecer esses brotos axilares. Isso aqui é devido a esse distúrbio metabólico da concentração de fotoassimilados na planta que causa essa alta brotação com essas axilas. Então, aqui nós temos alguns vasos, numa casa de vegetação, de plantas infectadas e plantas não infectadas. Então, observem que as plantas infectadas podem ter esse aparecimento do perfilhamento na base da planta, com esse aspecto que nós estamos vendo nesses vasos aqui. Isso aqui é uma condição já controlada, mas é comum nós observarmos a presença de um perfilhamento muito intenso. Outra coisa, o milho mais antigo, aquele milho sem o melhoramento, a condição nativa dele, ele produzia muitas espigas. Então, ele foi melhorado para ter poucas espigas. Então, como há uma alta concentração desses fotoassimilados no floema, além daquela superbrotação, pode ter também uma alta produção de espigas. Então, há uma proliferação muito grande de espiga nas plantas contaminadas com os molecutes. Esses molecutes podem causar também o tombamento dessas plantas. Por quê? Porque eles impedem a circulação de seiva na raiz, aumentando a concentração de patógenos nas raízes, inclusive no colmo, causando esse tombamento. Nós não podemos esquecer que esse tombamento também pode causar por outras doenças que causam o apodrecimento de colmo. Então, o tombamento pode, ou o acamamento, pode ser causado pelos molecutes, devido ao enfraquecimento das raízes, e pode ser causado também por outros organismos que causam o apodrecimento dos corpos. Como que nós vamos diferenciar no campo o enfraquecimento pálido do enfraquecimento vermelho? Normalmente, pessoal, não é possível diferenciar os dois enfraqueamentos a olho nu. Esse é um processo que vai ocorrer, devido a, aliás, com uma análise molecular. Então, no campo, a planta pode estar, apresentar os dois patógenos, tanto o vermelho quanto o pálido. Então, ela pode estar infectada com os dois, ou com um, ou com o outro. Mas não é possível nós diferenciarmos no campo a olho nu. Então, o que é comum acontecer? As bandas do espiroplasma, nessa análise molecular, elas são bandas maiores. Então, quando nós corremos o gel, as bandas ficam retidas antes, porque são bandas maiores, no caso do espiroplasma. E do fitoplasma, são bandas menores. Então, o espiroplasma, ele aparece um pouco mais à frente, quando nós corremos o gel. Então, essa aqui é uma planta que foi coletada no campo, foi feita a análise. Então, vocês observam que, em alguns lotes de plantas, tem os dois, tanto o espiroplasma quanto o fitoplasma, e tem alguns que só tem a concentração mais de um ou mais do outro, ou apenas de um, no caso aqui, só do espiroplasma. Então, só é possível essa detecção olhando um gel feito dentro do laboratório com o PCR. Bem, os enfesamentos, eles causam danos à produção de milho? Esse ano, mais intensamente, no sul do Brasil, nós tivemos uma publicação da Abramilho, nós tivemos várias notícias, esse aqui é apenas um slide mostrando isso, alertando para a quebra de produção em Santa Catarina devido à praga da cigarrinha e também da seca. Então, o produtor que plantou com a expectativa de colheita de 250 sacos por hectare, vai colher apenas 50, 60. Então, nessas condições, observem que, além da seca, o enfesamento pode ter causado uma redução na produção de grãos de até 50%. Naquelas plantas que caem, é claro, chega a 100%, mas as perdas são muito grandes e esse ano nós tivemos perdas significativas na cultura do milho. Bem, por que acontece isso? Como não há a circulação na planta, então, há uma má formação das espigas chegando a não ter grão ou ter poucos grãos, entendeu? ou a espiga ficava muito pequena. Então, nós temos aqui espigas aparentemente normais e espigas que tiveram uma leve redução na granação dessa espiga. Então, nós pegamos aqui uma espiga aparentemente normal e aqui uma espiga com falhas na granação. E observe que quando essa espiga está fechada, você observa e acha que ela está normal, mas quando você abre, a gente observa que não produziu grãos. Então, nós temos aqui uma espiga normal e dependendo da época que ocorre a infecção da planta, esses sintomas podem ser de mais leves até mais intensos, chegando a não produzir nenhum grão na espiga. Então, isso vai depender da época que essa planta foi infectada, das condições climáticas e também da resposta de cada híbrido. Bem, aqui nós falamos sobre os enfesamentos, como que ocorrem os enfesamentos, quais são os sintomas e agora nós vamos conhecer e saber qual que é o inseto vetor. Então, o inseto vetor é uma cigarrinha. Você sabe que o milho tem como origem o México e a cigarrinha também tem como origem o México. No Brasil, nós temos aproximadamente 44 espécies de cigarrinhas que estão presentes na cultura do milho. São várias espécies na cultura do milho. Mas a espécie que causa e que transmite os enfesamentos é a cigarrinha Dálvulos maides. É uma cigarrinha que tem um tamanho de aproximadamente de 3 a 4 milímetros de comprimento. Nós temos aqui o olho, os olhos da cigarrinha na lateral e ela tem essas duas manchas negras que são ocelos que estão presentes aqui e caracteriza bem essa cigarrinha. Ela pode ter uma coloração mais amarelada ou uma coloração mais esbranquiçada. Então, aqui é um inseto com uma cigarrinha adulta. Aqui nós temos uma ninfa de cigarrinha que normalmente ela está presente aqui na região do cartucho do milho. É uma região mais úmida de folhas mais tenras. É o local onde a cigarrinha tem a preferência de ficar numa planta de milho. A cigarrinha é o vetor tanto do enfesamento pálido que é o espiroplasma que causa o enfesamento pálido nós temos aqui a imagem do espiroplasma quanto do enfesamento vermelho que é o fitoplasma aqui nós temos a imagem dele e aqui é uma planta com o enfesamento vermelho. E de carona vai o vírus do raiado fino do milho que a cigarrinha também transmite. Então, ela é o vetor do enfesamento pálido do espiroplasma do fitoplasma e também do vírus do raiado fino no milho. Qual que é o ciclo de vida da cigarrinha? Isso vai depender das condições climáticas. Se nós tivermos temperaturas acima de 25 graus o ciclo de vida vai encurtar muito e temperaturas abaixo de 25 graus o ciclo de vida vai ficar muito mais longo. Mas numa condição aqui de 25 graus a Dálbulus maíris tem na fase de ovo em torno de 8 dias na fase de ninfa 17 dias e na fase adulto aproximadamente 2 meses ou 60 dias. Então, o ciclo completo da cigarrinha nessa temperatura de 25 graus ele vai variar em torno de 2 meses e meio a 3 meses que é o ciclo de vida dela. Como que ocorre a transmissão e a infecção da cigarrinha? Essa infecção e a transmissão ela é persistente e propagativa. Por quê? Nós temos aqui uma imagem de uma cigarrinha sugando uma planta de milho ela atinge aqui o floema os molicutes tanto o espiroplasma quanto o fitoplasma estão concentrados aqui no floema da planta quando ela suga ela leva para o intestino dela para o corpo dela o espiroplasma e o fitoplasma ele vai ficar de forma latente vai entrar na circulação da cigarrinha e vai se concentrar nas glândulas salivares onde eles vão se multiplicar e muito durante esse período e aqui a cigarrinha foi infectada né? Depois ela vai sugar uma planta de milho e ela vai transmitir pela saliva que ela vai injetar na planta os espiroplasmas e o fitoplasma então dentro de uma lavoura de milho o que é problema para nós é o número de cigarrinhas infectivas que são as cigarrinhas que estão infectadas com o espiroplasma ou o fitoplasma então é comum nós termos cigarrinhas que não estão infectadas mas as infectivas né? Esse é um é um problema muito sério para nós A transmissão A transmissão nós temos aqui no caso do enfesamento pálido né? Nós temos com o espiroplasma nós temos um período de alimentação que a cigarrinha vai se alimentar para que ela seja infectada numa planta infectada né? Ele vai ficar latente por em torno de 17 dias e a inoculação ocorre em aproximadamente uma hora No caso do enfesamento vermelho do fitoplasma a alimentação por uma hora que ela se alimenta numa planta de milho infectada ela já vai se infectar com o o fitoplasma ele vai ficar latente por um período de 22 dias e depois com meia hora apenas ela consegue fazer a transmissão do fitoplasma para uma planta de milho ela já consegue transmitir com meia hora então ela inocula aqui com uma hora o espiroplasma e com meia hora o fitoplasma quais são as plantas que são hospedeiras essa é uma pergunta muito frequente quais são as plantas que são hospedeiras dos molecutes desculpe das cigarrinhas no Brasil ela normalmente se alimenta preferencialmente no cartucho do milho então planta hospedeira que é aquela planta que ela consegue completar o seu ciclo é a planta do milho mas ela tem também as plantas que nós chamamos de planta abrigo então nós fizemos vários ensaios aqui na Embrapa Cerrados e também na Embrapa Milho e Sorbo o Dr. Charles Martins fez esses ensaios na Embrapa Cerrado e na Embrapa Milho e Sorbo os pesquisadores também estudaram e o número médio de Dálbulos Maides por amostra de milho coletado no mês de agosto de 2018 foi no caso do trigo tinha nessa primeira área de trigo tinha 0,3 cigarrinhas por amostra do capim elefante 0,5 cigarrinhas por amostra na cana de açúcar 0,5 cigarrinhas por amostra triticales 0,8 o capim colonião uma cigarrinha por amostra que você vê que é um número já maior nessa outra área de milho tinha 1,3 cigarrinhas por amostra gramíneas nas áreas de pousil tinha 1,5 cigarrinhas por amostra na braquiária 2,8 cigarrinhas por amostra e nas gramíneas nas áreas irrigadas 5,3 cigarrinhas por amostra então observe que ela tem um comportamento diferenciado com uma preferência por plantas mais terras plantas com folhas mais mole que é muito comum nas áreas irrigadas como que a cigarrinha sobrevive nessa entre safra bem elas vão sobreviver e se abrigar nessas áreas e depois elas vão migrar das lavouras de milho para essas plantas como nós falamos vão estar presente em plantas tigueras e vão estar presente também nessas plantas abrigo como nós mostramos aqui e essa migração ela vai depender das correntes de ar podendo chegar a distâncias muito longas nós observamos áreas de milho plantadas a uma distância que não tinha nenhuma lavoura entre as lavouras de milho que chegou a 20 km mas isso pode ser uma distância muito maior dependendo da corrente de ar dependendo dessas condições climáticas que estiverem na região mas como que essas cigarrinhas sobrevivem na entre safra no início do plantio de milho geralmente aqui na fase do milho safrinha ou segunda safra chega a cigarrinha essa cigarrinha vai aumentando a sua população nessa lavoura e quando nós colhemos a planta de milho ela vai migrar para outras áreas de milho ou buscando outras plantas para que ela possa ficar abrigada por um período porque aquela planta de milho que ela estava presente ela foi colhida quando nós pegamos numa outra situação aqui chegou no final colheu a planta de milho ela pode migrar para um milho tiguera ou umas plantas de milho que tiverem presentes aí na região então ela pode ficar aqui presente e depois que nós plantarmos o milho o milho recém semeado ele vai atrair essa cigarrinha e ela vai migrar para essas plantas do milho recém semeado nós podemos ter uma condição que colhida a planta de milho ela pode vir para uma gramínea ou para uma planta abrigo quando tiver uma planta de milho tiguera ela vai sair dessa planta buscando milho tiguera e quando nós fizermos um plantinho de um milho recém semeado ela vai sair desse milho do milho tiguera e caminhar para o milho recém semeado então ela tem essas opções mas o nosso principal problema pessoal são as plantas voluntárias de milho tiguera isso é um problema muito sério isso aqui foi uma imagem que nós recebemos então eu não me lembro mais eu cheguei a contar mas eu não me lembro mais mas olha a quantidade de cigarrinhas que nós temos nesse milho tiguera aqui dentro de uma lavoura ou dentro de uma área de cultivo então o principal problema nosso são essas plantas voluntárias essas plantas de milho tiguera porque ele tanto vai armazenar a cigarrinha e se tiver alguma infectada ela vai infectar essa planta e dependendo do período que essas cigarrinhas ficarem aqui as cigarrinhas serão infectadas e serão fontes de inóculos para as outras áreas que forem cultivadas logo após então como nós falamos os problemas são maiores nessa safrinha de milho porque nós fazemos o plantio do milho verão a cigarrinha sai daquela planta de milho tiguera ou de uma planta abrigo vem para essas plantas de milho ela vai ter um efeito de concentração porque essa população vai aumentar nessa lavoura de milho verão e quando nós fizermos o plantio da segunda safra ou do milho tardio ou milho safrinha uma grande quantidade de cigarrinha vai migrar para esse milho chegando aqui uma população muito alta de cigarrinha e se elas estiverem infectadas o problema dos enfesamentos aqui nessa soja vai ser muito maior então nós temos o plantio do milho verão que pode migrar para o plantio do milho tardio ou segunda safra e se tivermos plantas tiguera e se ela estiver contaminada também ocorre essa deblocagem essa dispersão para a segunda safra de milho então observem esses dados aqui são lá da Embrapa Milho e Sorgo nós temos aqui um plantio do dia 15 de fevereiro em que nós observamos que a população de cigarrinha ela era relativamente baixa nós tivemos a incidência de cigarrinha desculpe de enfesamento aqui ela era relativamente baixa e nesse plantio quando nós colhemos a produção foi aqui próximo de 8 toneladas de milho por hectare num plantio 15 dias depois observe que o enfesamento já aumentou e isso já afetou o rendimento da planta caindo aqui para próximo de 7 toneladas e meia e quando nós fizemos o plantio cerca de um mês depois a quantidade de enfesamento aumentou muito e a produtividade chegou a cair aqui quase 3 toneladas 2 toneladas e meia quando comparada com o plantio feito aqui em fevereiro então na segunda safra à medida que a gente atrasa o plantio os prejuízos podem ser muito maiores então o produtor tem que ficar atento para não deixar atrasar os plantios de milho na sua lavoura agora nós vamos falar sobre o manejo dos enfesamentos e da cigarrinha nós falamos sobre os enfesamentos falamos sobre a cigarrinha agora nós vamos falar sobre o manejo dos enfesamentos da cigarrinha isso vai depender de algumas situações na medida nenhuma medida tomada de forma isolada ela vai ser eficaz então assim não adianta nós apenas usarmos o inseticida ou apenas usarmos o híbrido de milho ou qualquer medida tomada de forma isolada ela não será eficaz nenhuma medida dessa é 100% eficiente então elas podem ter falhas e outra coisa não existe medidas curativas para os enfesamentos então esse é um problema muito sério porque nós não temos como ter um produto curativo e nós vamos depender de um conjunto de boas práticas que deve estar focado em reduzir a população do inseto vetor reduzir o inoculo dos enfesamentos quer dizer nós temos que tirar a chance do enfesamento aparecer na região e nós temos que ter um ótimo planejamento da lavoura para que a gente consiga escapar dos momentos de maior prejuízo dentro de uma determinada região então nós temos algumas que nós consideramos são as boas práticas que devem ser adotadas a primeira dela nós temos que eliminar as plantas voluntárias de milho ou milho tiguera da nossa área então esse milho tiguera que estão dentro da lavoura como nós estamos vendo aqui as cigarrinhas vão migrar para essas plantas e se tiver uma cigarrinha infectada ela vai infectar a planta e depois essa planta estando infectada ela vai infectar todas as cigarrinhas que estiverem aqui presentes nessa planta e vão transmitir isso para a lavoura quando essa lavoura for plantada outra prática nós não devemos semear o milho próximo de plantios mais velhos com plantas com sintomas de enfezamento principalmente então nós temos do lado de cá uma lavoura mais nova e do lado de cá uma lavoura mais velha já apendoando então nós não podemos em áreas com enfezamento fazer a semeadura ou semear o milho de áreas mais novas próximas de áreas mais velhas então o produtor tem que estar muito atento para essa essa prática então lembrando aqui novamente não semear milho mais jovem próximo de milhos mais velhos então assim nós temos algumas áreas que o produtor faz a produção do milho verde em que ele planta milho praticamente toda semana então durante todo o tempo na lavoura dele ele pode estar com os enfezamentos presentes por quê? porque de uma semana para outra nós temos já uma grande quantidade de cigarrinhas que vão aparecer e chegando uma infectada já é o suficiente para nós termos problemas na lavoura outra coisa nós temos uma resposta diferenciada aos híbridos então esse é um ensaio que foi feito pela Embrapa Milisorgo lá em Tocantins aqui nós estamos vendo a porcentagem de incidência dos enfezamentos e aqui nós temos os diversos híbridos então vocês observam que nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco seis blocos de resposta esse bloco nós temos uma incidência de enfezamento que é inferior a 10% e nós temos um híbrido aqui com uma resposta de enfezamento de uma incidência superior a 65% então nós temos uma resposta diferenciada uma outra coisa nós podemos ter numa região um híbrido que responde bem ao enfezamento pálido e quando você muda de região numa outra região ele pode responder bem ao enfezamento vermelho e não ao pálido então você pode ter resposta diferenciada em ambientes diferentes por quê? por causa daquelas condições climáticas que nós falamos então essa resposta ela é diferenciada e o produtor tem que estar atento para escolher híbridos de milho com maior tolerância ou resistência aos enfezamentos observando a resposta em cada local uma resposta de um local pode não se repetir em outro local utilizar sementes certificadas e tratadas com inseticida profissionalmente ou seja não é qualquer tratamento que funciona muito bem então ter um tratamento mais profissional seguindo uma recomendação técnica aqui nós temos exemplos de tratamento de semente feito com tiametoxan e com imida observe que após o tratamento 2, 9, 16 dias nós temos uma alta eficiência e uma alta mortalidade de cigarrinhas aqui a mesma coisa então a partir do momento que nós chegamos aqui a próximo dos 30 dias esse resíduo dos inseticidas cai muito a taxa de mortalidade é bruscamente reduzida aqui também pro imida ela reduz muito então observem que o tratamento de semente dá uma boa contribuição mas é até pelo menos 30 dias ainda dentro das boas práticas o produtor deve monitorar a presença da cigarrinha principalmente entre as fases VE e V8 e deve fazer a aplicação de inseticidas registrados no Ministério da Agricultura para reduzir ao máximo a população de cigarrinhas não é o número de cigarrinhas que vai causar problema mas sim o número de cigarrinhas infectadas com os molekutes como ele não sabe qual que está infectada e qual que não está infectada então ele deve a princípio reduzir essa população de cigarrinhas ao máximo possível para evitar prejuízo na Embrapa nós já estamos desenvolvendo um método que ele vai possibilitar a identificação de cigarrinhas infectadas com os molekutes tanto com fitoplasma e citoplasma e também as plantas de milho que estiverem contaminadas com fitoplasma é um teste rápido que basta você macerar a planta e colocar no teste que ele vai detectar ou macerar a cigarrinha que ele vai detectar se ela está com a presença dos molekutes tanto com fitoplasma quanto com o espiroplasma uma outra prática importante é que o produtor deve rotacionar os modos de ação para evitar a seleção de indivíduos resistentes quando nós usamos um único modo de ação ou um único produto nós podemos estar selecionando indivíduos resistentes à cigarrinha observem nesse slide anterior nós temos aqui alguns produtos registrados no ministério e grande parte deles é para tratamento de semente e a base normalmente é os neonicotinoides e nós temos aqui imida e outros produtos nós temos inclusive produtos biológicos que a gente vai falar um pouco mais para vocês aqui mas observem que o número de produtos registrados o modo de ação é muito semelhante então a chance de nós perdermos esse produto rapidamente é muito grande então o produtor tem que estar atento a tudo isso nós falamos do controle biológico existem controle biológico para cigarrinha existe nós temos a Isária e a Bovéria isso aqui são fotos de uma área de milho na Bahia lá na região de Correntina um milho irrigado observem que após a aplicação dos biológicos aqui com três dias após a aplicação nós tivemos o biológico funcionando aqui com uma boa porcentagem de controle inclusive acima do acefato com sete dias até dez dias após a aplicação de uma segunda aplicação nós tivemos aqui cerca de oitenta por cento de controle ser bem semelhante aqui ao acetato com oitenta e oito por cento então nós temos sim uma grande contribuição dos produtos biológicos aplicados para o controle das cigarrinhas as ninfas elas têm uma mobilidade muito lenta e como as cigarrinhas ficam concentradas dentro do cartucho então elas se infectam muito rapidamente com os biológicos e isso causa uma menor mobilidade na cigarrinha um menor potencial de contaminação que como diminui a mobilidade ela vai ficar presente mais em uma planta e outra uma menor taxa de alimentação porque quando ela está infectada ela para de comer ela fica mais lenta então diminui também a contaminação da lavoura e uma coisa importante o produtor precisa estar atento para um manejo mais sincronizado da semeadura o período de semeadura na região ele deve ser sincronizado para que? para evitar plantios sucessivos de lavoura de milho fazendo com que a cigarrinha saia de uma lavoura mais antiga contaminada chegando a atacar ou a contaminar lavouras mais novas a cigarrinha tem uma atratividade muito grande por lavouras de milho mais jovem então ela sentindo o cheiro de uma lavoura de milho na região ela faz o que nós chamamos de debrocagem uma grande quantidade de cigarrinhas sai daquela lavoura daquelas plantas mais velhas ou das plantas tigueras também e vão direto para as lavouras de milho então essa sincronização do período de semeadura na região é muito importante bem na hora da colheita dá para fazer alguma coisa? sim nós devemos usar máquinas muito bem reguladas para que? para evitar a perda de espigas melhorar a qualidade da colheita e evitar a perda de espigas e de grãos na lavoura espigas que caem na lavoura potencialmente serão plantas de milho que vão nascer na lavoura seguinte então o produtor tem que estar muito atento e regular muito bem e evitar perdas na lavoura após a colheita dá para fazer alguma coisa o produtor deve evitar transporte de milho em caminhões que não sejam apropriados para o transporte de milho evitando a dispersão de grão pela estrada esse milho que cai na beira da estrada faz com que acabe nascendo plantas aqui no canteiro central e ninguém vai lá na lavoura para controlar essas plantas de milho e elas se acabam tornando alvo das cigarrinhas e a cigarrinha estando infectada ela vai transmitir para essas lavouras essas plantas de milho que fica na beira da lavoura fazendo com que aumente os molicutes e a chance disso ser depois levando a contaminação das lavouras na fase seguinte outra coisa importante fazer a rotação de culturas evitar o plantio de milho sobre milho e também o plantio de milho sobre gramíneas na sequência porque a cigarrinha tem uma preferência maior por essas gramíneas e ela pode ficar um período muito mais longo aqui então fazer essa rotação de culturas e evitar o plantio de milho sobre milho ou milho sobre gramíneas é uma prática muito importante para reduzir a infecção na região e é importante nós lembrarmos que nenhuma medida tomada de forma isolada é eficaz como nós falamos no início sobre quando eu estava falando do manejo o manejo do enfesamento e da cigarrinha deve ser feito de forma integrada e territorial cigarrinha é um problema de paisagem ele é um problema territorial então os produtores precisam se organizar para evitar a multiplicação da cigarrinha e evitar a multiplicação dos enfesamentos pelos molicutes então isso aqui é um outdoor lá no Paraná que o colega mandou essa imagem é do Anderson e ele diz agricultor o enfesamento pode reduzir drasticamente a produtividade elimine plantas de milho tiguera adote boas práticas de manejo então isso aqui é uma ação da Adapá orientando o produtor para que ele fique mais atento no controle do milho tiguera e no controle também da multiplicação dos enfesamentos nas lavouras em áreas próximas bem pessoal nós finalizamos aqui a nossa apresentação procurei fazer um levantamento maior sobre os problemas os principais problemas causados pelos enfesamentos e pelas cigarrinhas e nós podemos partir agora Vani para a resposta das perguntas feitas pelos participantes nós estamos então à disposição para responder as perguntas muito obrigado pessoal nós que agradecemos Sérgio excelente palestra muitas informações conteúdo muito bacana eu acredito que todos gostaram e eu vou pedir só um momentinho Sérgio para você e para todos os presentes que eu vou passar algumas informações do nosso grupo Reagro enquanto isso vocês podem continuar mandando perguntas na caixa Q&A então eu vou convidar o Arthur ele vai fazer uma apresentação bem rapidinha aqui apresentando algumas oportunidades de curso eu só vou apresentar aqui pessoal só um minuto e aí eu só vou apresentar uma apresentação Arthur, está me ouvindo? Estou sim, estou ouvindo. Estou sim, pode começar a apresentação. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar apresentando aqui um pouco do Reagro, do Grupo Reagro. O Grupo Reagro hoje é constituído por seis empresas. E esse conjunto de seis empresas fecha um pacote de soluções para o produtor e o técnico no agronegócio. Dentro dessas empresas tem a Reagro Consultoria, fazendo consultorias em várias áreas do agronegócio. O Reagro Ensino, onde tem cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, de capacitação no agronegócio. Tem o Ideagri, que é um software de gestão voltado para gado de leite e gado de corte. O 3R Lab, que são os laboratórios. Esse 3R Lab é laboratório de análise de solo, análise de forragem, de alimento. Ele está situado, hoje tem três unidades dele, uma em Chapecó, em Santa Catarina, outra em Goiânia, Goiás, e outra em Labras, sul de Minas. E tem o Reagro Pesquisa, voltado também a pesquisas do agronegócio, situado também próximo a Labras. E a Biomip, que é Produtos Biológicos para o Manejo Integrado de Pragas, que hoje foi abordada aí na palestra do Sérgio. Pode passar, Vani. Nela tem um dos produtos, que chama Biobassi. A Biomip está em 21 estados do Brasil. E tem esse produto. Quem tiver interesse em maiores informações sobre esse produto para controle biológico direcionado para a cigarrinha, pode estar entrando em contato com o Sanderson ou procurando qualquer um da Reagro que pode estar encaminhando para maiores informações sobre controle biológico com o produto Biobassi da Biomip. Pode passar. Na parte de cursos da Reagro Ensino, tem a pós-graduação em produção de grãos. Foi eleita a melhor pós em a distância do agronegócio pela EAD. Tem cursos abertos. Qualquer dúvida pode estar nos procurando, entrando em contato conosco para saber maiores detalhes. Pode passar. E os cursos de capacitação online, hoje em gestão de produção de grãos, excelência em proteção de cultivos, fertilidade do solo e nutrição de plantas e agricultura digital na produção de grãos. Todos esses cursos estão com turmas abertas. Nos procurem, caso tenham interesse, estarem fazendo maiores informações, podem nos procurar e entrar em contato conosco para maiores informações. Eram esses os recados que eu tinha para dar. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi uma excelente palestra do Sérgio. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada pelas informações, Arthur. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Ele vai falar um pouco mais sobre o nosso laboratório 3R. E logo em seguida começamos com as perguntas. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que permanecem aqui conosco. Pode ficar à vontade, Gustavo. Legal, obrigado, Vânia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar, agradecer a presença do Sérgio. Uma brilhante palestra. Ok? Eu sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab. Para quem não conhece, o 3R Lab é um laboratório de análise agropecuária do Grupo Reagro. Temos uma unidade em Labras, sul de Minas, Chapecó, Santa Catarina. E, por último, em Goiânia. Nós abrimos, não está em breve, mas já inauguramos há uns dois meses a unidade de Goiânia. Está recebendo as amostras, sendo feitas as análises, igual aos outros dois laboratórios. Fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhos, cama de composto. Ou seja, um laboratório completo voltado para o agronegócio. Acredito que atende perfeitamente a todos a nível nacional. Nós temos todos os selos do mercado, do Brasil, tanto na parte de solos e alimentos. E somos o único laboratório com selo internacional, selo norte-americano. Ou seja, isso nos dá uma tranquilidade, uma agilidade para estar entregando os nossos laudos com o compromisso de sempre. Eu peço a todos que sigam as redes sociais do 3R Lab, Facebook, Instagram, YouTube. Existem grupos de Telegram, de WhatsApp, para vocês estarem seguindo aí, porque existem conteúdos diariamente. Tudo bem? Meu contato está aí. Meu nome é Gustavo, 359-8874-0153. Caso tenha alguma dúvida com relação ao 3R Lab, estou à disposição. Tudo bem? Obrigado. Muito obrigado pelas informações, Gustavo. Então, vamos então para as perguntas, né, Sérgio? Começar, então, no momento que é o diferencial do nosso webinar, onde todos têm a oportunidade de tirar suas dúvidas. Temos muitas perguntas e também pessoas parabenizando aí pela palestra. Vamos ir lá, então, para a primeira pergunta. Deixa eu selecionar primeiro aqui, só um minuto, Sérgio. Sérgio, o Wesley Cândido, ele pergunta que se no caso de temperaturas mais altas, o ciclo de vida é maior da cigarrinha? Wesley, eu fiquei assustado outro dia, quando nós fizemos um cálculo do aumento da população de cigarrinhas, quando nós aumentamos a temperatura do milho. Eu fiquei assustado. assim, se você sair de 20 graus para 30 graus, de uma região para outra, a população de cigarrinhas sai de uma cigarrinha, uma cigarrinha. Ela pode aumentar de mil para milhões, de 20 para 30 graus. Isso, uma cigarrinha. Por que isso? Porque a temperatura mais alta aumenta o número de gerações de cigarrinha. Há um encurtamento no ciclo de vida da cigarrinha. Eu falei que, numa temperatura de 25 graus, ela sobrevive em torno de 25 dias, ou, desculpe, de dois meses e meio. Quando a temperatura aumenta, o número de gerações de cigarrinha aumenta muito. Então, você não tem uma redução no ciclo de vida. Você tem um aumento no número de gerações. Então, isso é um problema sério. Então, por que nós tivemos problemas maiores esse último ano? Porque nós tivemos temperaturas mais altas e seca. Quando tem a seca na planta, a circulação e o mecanismo de defesa, ele diminui. E nós temos correntes de ar mais favoráveis, que fazem com que as cigarrinhas tenham essa dispersão maior. Então, isso é um problema para nós. Seca e temperatura muito alta aumenta o número de gerações. E o número de indivíduos pode sair de milhares para um milhão de indivíduos ou mais, apenas de uma cigarrinha, devido ao número de gerações ao longo do ciclo da lavoura de milho. Perfeito, Sérgio. Vamos, então, com mais uma pergunta. A pergunta agora é do Flávio Henrique. Quanto tempo a cigarrinha tem que sucionar para transmitir o vírus? No caso do espiroplasma, ela se alimentando por apenas uma hora, ela já fica infectada. E depois, para ela inocular o vírus na planta, passando o período dilatente, com uma hora ela sugando a planta, ela já vai transmitir. Isso no caso do espiroplasma. Já o enfesamento vermelho, ela precisa se alimentar numa planta infectada por duas horas. E depois ela consegue transmitir com apenas meia hora de sucção na planta, ela já consegue transmitir o fitoplasma. Então, assim, é muito rápido, entendeu? E a cigarrinha fica um tempo muito maior. Então, assim, o caso dela se infectar, uma hora para o espiroplasma e duas horas para o fitoplasma. E para ela inocular, uma hora para o espiroplasma e em torno de meia hora para o fitoplasma. Perfeito, Sérgio. Vamos com mais uma pergunta, então. Agora, do Ricardo Nascimento. Ele diz, apesar de não haver medida curativa, há alguma medida para reduzir o tamanho do estrago na produção quando a planta já começou com alguns sintomas? Palidez das folhas, rajado clorótico, estombamento dos pés. Ao menos reduzir o estombamento dos pés? Ricardo, eu tenho recebido muitas perguntas semelhantes a essa. Como, por exemplo, se eu utilizar um produto que melhore o funcionamento da planta. Nós temos alguns produtos aí que eles melhoram o funcionamento da planta. Eu poderia, com isso, diminuir o efeito dos sintomas na planta? Nós não temos dados científicos que comprovem isso. Então, imagine, se uma planta está infectada, né? E se você conseguir melhorar a resposta imune dessa planta, se reduziriam os problemas. Nós não temos dados científicos que comprovem isso. Porém, quando nós observamos o mecanismo de infecção e o mecanismo de evolução da doença na planta, é difícil a gente aceitar que algum produto venha dar essa contribuição. Mas nós não temos dados científicos para isso. Por quê? Porque os molecutes, isso vai depender muito da época que essa planta foi infectada. Então, uma planta infectada novinha, o período de multiplicação dos molecutes na planta é um período muito longo. E, normalmente, os prejuízos ocorrem mais na fase de produção da planta ou a partir do penduamento. Quando nós temos essa infecção tardia, normalmente é comum nós nem observarmos sintomas na lavoura. Há uma pequena redução na produtividade, mas a gente não identifica qual a causa. E a causa pode ser os molecutes ou os enfesamentos. Mas não tem como a gente comprovar se há algum ganho com a aplicação de algum produto para resolver ou, pelo menos, reduzir o impacto dos molecutes. Não temos dados para isso. Mas existe uma especulação em relação a isso, sim. Ok, Sérgio. Vamos, então, aqui com uma pergunta do Ulisses Rezende. Os molecutes sobrevivem em outras plantas que não sejam milho? Nós não temos informações dos molecutes se adaptando a outras plantas. Normalmente, ele está presente mais na cultura do milho mesmo. Nós já fizemos testes para ver a presença dos molecutes em outras plantas e não foi detectado somente no milho mesmo. Ok, Sérgio. Vamos, então, com uma pergunta agora do Mário. Mário Jorge. É verdadeiro que a cigarrinha ingressa na lavoura nas bordaduras para o centro? Se sim, a semeadura de híbridos para mais tolerantes nas bordaduras pode ser uma estratégia de controle e também de proteção para híbridos sensíveis semeados no centro do talhão? Mário, normalmente, essa deblocagem ocorre a alturas mais baixas. Então, por exemplo, quando você tem uma cigarrinha indo para uma lavoura mais jovem então o milho está muito baixinho. Então, dependendo da corrente de ar, as cigarrinhas podem entrar já na bordadura ou elas podem ir mais para o meio do talhão. E nós não temos. Se você pegar um talhão grande aí, vamos colocar aí dois quilômetros. Você pega, dependendo, lá na Bahia, naquelas áreas muito grandes da Bahia os talhões são de mil e dois mil metros. Então, são retangulares. Então, assim, mil metros para uma cigarrinha é uma distância muito pequena. Vai depender da corrente de ar. Então, é difícil nós aceitarmos que essa tática de semear como se fosse uma barreira viva com um milho mais resistente nas bordaduras resolveria o problema. Isso não dá nem para ver, por exemplo, entre lavouras. Então, você tem uma lavoura aqui de um milho mais suscetível uma lavoura de um milho resistente e um suscetível lá na frente. As cigarrinhas têm essa deblocagem e elas dispersam por distâncias muito longas. Então, não é seguro afirmar que nós conseguiríamos conter a dispersão segurando com um milho um pouco mais resistente. Perfeito, Sérgio. Vamos, então, ir com mais uma pergunta. Agora, Márcio José. Quanto tempo é a sobrevivência da cigarrinha após colheita do milho? E os molicutes sobrevivem por quanto tempo na planta de milho? Enquanto a planta estiver viva, os molicutes estarão presentes nela. E na cigarrinha, uma cigarrinha vive em torno de dois meses e meio a três meses, os molicutes chegam a ficar permanentemente na cigarrinha até que a cigarrinha morra. Mas nós não temos uma segurança de dizer que, por exemplo, a lavoura do milho foi colhida no mês de agosto. Se você plantar em dezembro, nós não vamos ter. Porque as cigarrinhas conseguem sobreviver nessas plantas abrigo, como nós falamos. Se uma cigarrinha nasceu ali já no final do ciclo da cultura do milho, a população de cigarrinha tende a cair. É comum a população reduzir a menos de 10% da população que ficou na última safra para o início da safra de verão. Mas como nós temos plantas de milho o ano todo no campo, ela normalmente arruma um jeito de sobreviver. Ela sobrevive muito menos cigarrinhas. É tanto que da lavoura, da segunda safra, para a safra de verão, o problema é muito menor e a infecção é muito menor. Ela ocorre mais da safra de verão para a safrinha, como nós mostramos naquele slide. Mas ela consegue arrumar um jeito de sobreviver. Ela sobrevive, o ciclo de vida dela é até três meses, mas ela acaba conseguindo arrumar um jeito para sobreviver. Existia uma recomendação de nós desenvolvermos uma espécie de vazio sanitário para a cigarrinha, ou seja, ficar um período sem plantar a cigarrinha. Mas isso é muito difícil, porque no fundo do quintal tem planta de milho, nós temos milho verde, milho pamonha, milho pipoca, milho semente, milho irrigado, milho verão. Então, é muito complicado a gente conseguir conter isso apenas com a época de plantio. Mas sincronizar as épocas de plantio já ajuda muito. Excelente, Sérgio. Então, vamos aqui com uma pergunta agora do Ricardo. Para uma área de milho orgânico, como podemos realizar esse controle? Ricardo, é muito complexo isso aí. Nós temos acompanhado algumas lavouras aqui na região do entorno. Dependendo da formulação do biológico, nem o biológico eles não estão aceitando dentro da... Dependendo da formulação do biológico, eles não estão aceitando nessas lavouras orgânicas. Então, é muito difícil, muito difícil ter o controle, entendeu? Dentro das áreas de milho orgânico. Até mesmo devido à formulação dos biológicos que ocorrem, né? Ok, Sérgio. Eu vou fazer mais uma pergunta que é do Ulisses Rezende. Ele perguntou já outra vez, mas eu achei interessante essa pergunta dele. Então, vou fazer mais uma. Ele pergunta, ele diz que tem visto muitas lavouras com sintomas de mozico transmitido pelo pulgão, sendo confundido com o enfesamento. O que o senhor tem visto em relação ao mosaico, desculpa, pronunciei errado, transmitido pelo pulgão? Esse ano, Ulisses, nós tivemos um problema muito sério de pulgão nas lavouras. Vocês devem conhecer, tem um inseto, um cirfídeo, que a gente chama de mindim, é uma mosca que ela voa nas lavouras de milho. Ele é um excelente controle biológico de pulgão. E o que controla, na verdade, não é aquela mosca, né? É a larva dessa mosca que faz o controle biológico. Então, com o excesso de uso de inseticidas na lavoura de milho, matou muito esse cirfídeo. E não tem a larva dele para se alimentar do pulgão. Então, aumentou a incidência de pulgão na lavoura. Nós não temos recomendação de controle químico do pulgão, porque a gente ainda não viu um dano econômico muito forte causado pela transmissão pelo pulgão. Mas nós vimos que teve um aumento muito grande de pulgão nas lavouras de milho nesse ano. Eu até consultei o pessoal lá da Embrapa Mil e Sorgo, né? Sobre a possibilidade de a gente fazer esse controle, mas eles não recomendaram fazer o controle do pulgão. Ou seja, essa transmissão é muito baixa. Mas há um confundimento, sim, de algumas viroses na lavoura do milho com os enfezamentos. E, inclusive, de cloroses causada por outros problemas, né? Por aplicações de herbicidas e por produtos que são aplicados na lavoura, que dá aquelas cloroses e o pessoal acha que é o enfezamento. E tem lavouras, inclusive, que têm enfezamento com uma infecção tardia, né? Que ela não tem sintoma de enfezamento. A planta está verdinha, as espigas estão um pouco menores. Não há aquele sintoma clássico da clorose ou do avermelhamento, mas há a redução da produtividade pela presença do enfezamento. Ok, Sérgio. Vou com uma pergunta agora do Júlio Castro. Ele diz que trabalha em uma região onde predomina uma forte bacia leiteira, várias áreas irrigadas, plantios sucessivos, de milho, né? Pela demanda de silage. Não existe um manejo eficiente nessa situação. Melhor maneira seria um vazio sanitário para diminuir essa pressão. Existe um estudo em cima de um vazio sanitário para diminuir essa pressão? Ô, Júlio, essa pergunta sua é a pergunta que a resposta vale um milhão. Nós temos um grupo dentro do Ministério da Agricultura que nós estamos estudando isso. Temos um grupo lá no Paraná, temos também na Bahia, um manejo fitossanitário na Bahia. E essa é a pergunta, entendeu? Que a resposta vale um milhão. Muito bem formulada a sua pergunta, eu te agradeço por ela e vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Os enfezamentos, pessoal, é um problema que nós chamamos de paisagem agrícola, entendeu? E a principal causa do aumento dos enfezamentos é a alta pressão de milho com enfezamento na região. Porque nós temos áreas com uma alta população de cigarrinha e que não tem enfezamento. Por exemplo, esse ano nós tivemos um problema muito sério de cigarrinha na região oeste do Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul participando conosco aqui, mas nós tivemos uma live outro dia com o pessoal de lá e nós observamos que teve uma alta população de cigarrinha na região oeste do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, e nós tivemos uma menor população na região leste, na região próxima ali da Serra Gaúcha, e com uma alta incidência de enfezamento. Então, assim, não é apenas a presença da cigarrinha que vai causar esse problema, mas plantios sucessivos de milho com cigarrinhas infectivas e com a presença dos molecutes nessas plantas de milho é que vão aumentar o problema na região. Então, assim, é muito difícil nós termos um vazio sanitário que seja eficiente considerando a cigarrinha. Mas nós poderíamos ter, sim, um vazio sanitário pensando nos molecutes. Mas nós não temos como identificar, assim, a olho nu facilmente os molecutes no campo. Como nós falamos antes, né? Tem outras doenças e outros sintomas, né? Que podem causar essa clorose nas plantas. Mas é muito importante nós tomarmos essa decisão. Nós estamos nos reunindo com o Ministério, com esses grupos, né? Das agências de defesa dos diversos estados, para que a gente consiga tomar essas decisões em relação a isso. Mas o que deve ocorrer é a gente tentar sincronizar os plantios nas lavouras de milho. Mas, como eu falei, né? Nós temos o milho para selagem, temos o milho para monha, o milho verde, temos o milho do fundo de quintal. Então, assim, tem muitas opções de plantas presentes no campo ou em regiões próximas do campo, né? Para a presença dos enfesamentos e da cigarrinha. Mas, no momento, a gente, nós ainda não temos essa resposta. Excelente resposta, Sérgio. Eu vou com mais uma pergunta aqui, então. Crisogno, não tenho certeza se a pronúncia do nome está correta, mas ele pergunta, quanto ao monitoramento, quais as opções que temos disponíveis para acompanhamento de nível de infestação? E quando devo entrar com controle? Nós não temos ainda a resposta a respeito do nível de dano, né? E do nível de controle para os enfesamentos. Por quê? Porque nós podemos ter um número grande de cigarrinhas presentes e essas cigarrinhas podem não estar infectadas. Ou ter um número pequeno de cigarrinhas presentes e basta uma cigarrinha estar infectada que o problema já está instalado, né? Então, assim, em relação ao número, o nível de controle, pensando em população de cigarrinhas, não dá para a gente pensar nisso. E pensando em nível de controle para os enfesamentos, aí é que é mais complicado ainda, porque os sintomas aparecem lá a partir do penduamento, né? Ou ele é mais intenso a partir do penduamento. Então, o que nós temos recomendado no campo é o uso de um bom controle de tratamento de semente e aplicações até o V8 frequentes para reduzir a população de cigarrinhas, porque nós não sabemos se a cigarrinha que está presente ali é uma cigarrinha infectada ou não. Então, assim, se tiver pouca cigarrinha e tiver uma infectada, o problema já está instalado na lavoura. E se tiver muita cigarrinha e não tiver nenhuma infectada, nós não vamos ter problema, porque o problema para a planta de milho não é a cigarrinha. É a cigarrinha infectada com os enfesamentos, porque o que causa perdas na lavoura são os enfesamentos e não as cigarrinhas. Perfeito, Sérgio. Eu vou fazer mais uma pergunta, uma pergunta anônima. A aplicação do biológico tem que ser isolado ou em combinação com o químico? Nós estamos estudando essas aplicações. Por exemplo, os biológicos normalmente são fungos, né? Nós temos isária, nós temos bovéria, nós temos outros fungos que estão sendo testados e têm dado resultados muito bons. Então, quando nós misturamos um fungicida com um fungo, que é o controle biológico, então pode não ter compatibilidade. Mas nós estamos testando algumas formulações com os biológicos de fungo para que a gente consiga fazer aplicação, inclusive, com fungicida. Com inseticida não é problema nenhum, entendeu? Porque o inseticida não vai matar o fungo. Mas com os fungicidas nós podemos ter problemas, sim. Perfeito, Sérgio. Pessoal, nós temos muitas, muitas perguntas, né? Felizmente. Infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas agora, no momento. Então, nós vamos compilar as respostas e postar no nosso blog, tá? Então, mais uma vez, eu quero convidar todos vocês para conhecer a nossa rede social. Lá nós vamos fazer um excelente material, contando, inclusive, com o apoio do doutor Sérgio. Então, todas as perguntas que estão sendo feitas aqui, nós vamos direcionar para o blog, ok, pessoal? Sérgio, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela presença no nosso evento, com muito conteúdo, muita informação, excelentes respostas. Inclusive, acho que foi um dos nossos recordes, a gente teve mais de 50 perguntas, tá? E foi muito bacana, sinal que o pessoal gostou bastante. Eu estou observando aqui também que tem várias pessoas parabenizando, falando que foi uma apresentação excelente, objetiva. Então, fica assim, a gente está aí devendo para vocês essas respostas. E não esquece de entrar no blog, lá, pessoal, a gente também vai postar a palestra, tá? A gente vai fazer, vai estar tudo lá, as respostas e a apresentação do Sérgio, ok? Sérgio, eu passo a palavra para você mais uma vez, para você fazer suas considerações finais. Você pode ficar à vontade. Vânia, eu agradeço a REAGRO por essa oportunidade, né? Eu fico muito feliz de poder estar falando com vocês. E eu tenho sido, assim, nós temos recebido muitas perguntas em relação ao problema dos enfesamentos e da cigarrinha. Eu gostaria de dizer para vocês que o nosso maior problema não é a cigarrinha, são os enfesamentos, as cigarrinhas são vetores, né? Então, assim, se nós não tivermos o problema do enfesamento numa região, a presença só da cigarrinha não vai nos causar prejuízos significativos na cultura do milho. Então, nós temos que estar muito atentos com a presença dos enfesamentos. Plantas voluntárias de milho, essa planta tiguera, né? Ou lavouras que vocês sabem que têm enfesamentos, essas lavouras precisam ser eliminadas da região para que a gente não tenha tanto problema. Eu vou deixar aqui com a REAGRO uma relação de publicações para que ela possa postar isso aí para vocês, que tem as principais perguntas que vocês fizeram, nós temos resposta lá. Assim que eu receber as perguntas, eu vou procurar responder de forma objetiva. E tem também o meu contato aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, tiverem algum problema, por favor, podem entrar em contato comigo. Eu tenho um prazer muito grande em atender vocês, entendeu? Eu já tenho mais de 40 anos que eu trabalho na Embrapa, e nós já passamos por situações muito difíceis. E se não houver uma troca de experiência, que nem nós estamos fazendo aqui, nós não vamos resolver o problema. E a gente sabe que tem muita gente oportunista que sobrevive dos problemas do produtor, né? E nós temos que trocar essas informações e nós temos que sobreviver, porque juntos nós somos muito mais fortes. Agradeço imensamente ao meu amigo Breno pelo convite, agradeço a REAGRO, agradeço a Vânia e a todas as pessoas, a Camila, que eu fiz o contato com ela, e a todas as pessoas que estiveram nos ouvindo até agora, e me coloco à inteira disposição de vocês. Um forte abraço, saúde a todos e se cuidem. Nós que agradecemos, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco até o final. Um abraço, pessoal, e até breve. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.